E aí galera, firmeza, aqui é o Mário Bigode trazendo mais um vídeo aqui na sequência dos novos personagens E agora é a vez do novo milho lendário que é chamado de Comando Corn em inglês, provavelmente em português Fique milho comando, algo parecido, e vocês podem ver aí o visual padrão dele, que ele é todo camuflado E aqui está aparecendo aquela referência que foi postada pelo Twitter do Plants vs Zombies, essa parte dessa folha aqui E ele tem toda uma tatuagem aqui de camuflagem, ele tem também um chapéuzinho de soldado do exército Porém no formato da cabeça dele, é claro, e está usando um tapa-olho para baixo do olho, que é amarrado para baixo do olho, que é bizarro Bom, assim como o zumbinho, acho que foi o vídeo anterior, não sei que ordem que vai sair os vídeos Ele é um lendário, e não deu para eu testar a habilidade lendária, porque eu não estou jogando com ele Eu estou jogando com um cientista, estou enfrentando ele aqui no gramado de batalha, na bandeira do poder E olha só galera, não deu para ver, lógico, a habilidade lendária dele, mas vamos dar uma olhada no jeito que ele atira Lógico que vai ser o diferencial dele Mas primeiramente, o visual da arma dele é diferente, tem um formato de como se fosse pequenos mísseis Ou um projétil de arma de fogo um pouco mais longo, eu não sei qual será o nome dessa arma aqui Normalmente o PVZ também traduz, dá um nome especial para cada arma Vocês podem ver que ela vai acabando mesmo, visualmente dá para ver quando está acabando Isso pode ser uma dica para você visualizar quando ele está sem munição, pode entregar um pouco disso Eu não sei se isso vai ser tão fácil de visualizar, mas na loucura do gameplay, no multiplayer Mas dá para ver aqui quando ele está sem munição Claro, vou deixar vocês com o gameplay mais liso, sem eu comentar, para vocês ouvirem o som e o ritmo da arma Para mim, ele tem um fire rate mais lento, vocês vão perceber Bom, e não dá para saber também quanto que ele tira de dano, quando ele dá de dano Isso a gente vai conseguir ver apenas quando a gente vê um gameplay do personagem em si Mas é isso galera, esse é o milho lendário, espero que vocês tenham gostado desse vídeo E assim como fiz no vídeo do zumbinho, agora no final está aparecendo os três links Para você ver os outros três personagens novos, tá ok? Então eu espero que vocês tenham gostado, vou ficando por aqui, um abraço do bigode e tchau! Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto